Oi pessoal, estamos aqui, eu com o deputado Pimenta e outros deputados da nossa bancada federal, aqui no Córrego do Feijão, em Brumadinho. Viemos ver aqui o que aconteceu, a situação trágica que está aqui, essa parte, o resgate dos corpos, tem pessoas trabalhando, o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, trabalhando intensamente para fazer o resgate, as famílias aqui muito apreensivas também, para identificar os corpos, com esperança de encontrar as pessoas vivas. É muito diferente assistir na televisão e ver, vir aqui ao vivo, ver o que está acontecendo. Realmente é uma coisa muito triste, muito impactante para a gente, essa situação. Olha pessoal, estamos aqui, vários deputados da nossa bancada aqui de Minas Gerais, deputado Rogério Correia, deputado Paulo Guedes, junto com a nossa presidenta Gleice. O que eu posso dizer a vocês é que, o que a gente encontra aqui, só é possível a gente compreender estando aqui. Portanto, essa região que vocês estão observando agora, é uma região muito próxima do local aonde ocorreu o rompimento da barragem. Aqui é onde ficava o refeitório, a parte administrativa, e os moradores aqui da região, os trabalhadores, estimam que essa área pode estar soterrada por cerca de 18 metros de lama. Portanto, nós estamos diante, talvez, de um dos maiores acidentes de trabalho da história da humanidade. Vejam vocês que o refeitório e a parte administrativa estavam abaixo da barragem, o que é algo quase inacreditável. Além de conversar com as famílias, trazer a solidariedade, nós estamos aqui também para reafirmar que nós não aceitamos a impunidade. A Vale do Rio Doutes não pode sair impune desse processo. Nós temos que fazer no país uma CPI das mineradoras. Isso aqui não é um acidente natural. Isso aqui é um crime decorrente de um conjunto de fatores. Mas isso é o reflexo de um modelo de sociedade. Aonde a vida não tem valor. A busca do lucro a qualquer custo. Quantas histórias nós conhecemos parecidas, que envolveram minas de carvão, de gás, exploração de petróleo, no mundo. Então é esta lógica que nós temos que enfrentar. E é por isso que nós estamos aqui nos somando a todos aqueles que, como nós, estão indignados de ver o resgate. Recordo, são milhares de pessoas do Brasil inteiro compartilhando dessa indignação e desse sentimento. Porque aqui, nesse local que vocês estão olhando agora, certamente tem centenas de trabalhadores e trabalhadoras. São ferrados, fruto da impunidade, da irresponsabilidade, da ganância, do lucro a qualquer custo. E é contra isso que nós temos que levantar, é contra isso que nós temos que lutar. E uma das coisas que nos preocupa é que acidentes como esses podem acontecer em maior número aqui em Minas. Tem um relatório que mostra que 50 barragens, cerca de 50 barragens, estão consideradas de risco e podem se romper. Essa aqui de Brumadinho não estava na relação de 50 barragens. E são milhares de pessoas que estão ao entorno dessas barragens. Então é muito importante que sejam tomadas providências pela empresa, pelo poder público, para que as pessoas sejam retiradas, para que os rejeitos sejam eliminados. Enfim, para que essas barragens tenham segurança. Por isso a importância também de se fazer a CPI aqui na Assembleia Legislativa e também a CPI na Câmara dos Deputados em Brasília. Nós precisamos saber o que está acontecendo e a forma como nós vamos atuar aí. E obviamente o que o Pimenta falou aqui, o Rogério, o Paulo vai falar, a empresa precisa ser responsabilizada por isso. A primeira responsável é a empresa. Olha, é um absurdo. Eu fui o relator da Comissão Extraordinária que verificou o crime Mariana. Foi um crime da Vale. Agora a Vale faz o mesmo crime, o mesmo tipo de barragem, que é chamada barragem amontante. Ela é uma barragem mais barata, porque eles colocam com o próprio rejeito os diques de contenção. E aí não há quem aguente. A pressão da água faz com que esses diques se rompam. Já é a sexta barragem amontante que aqui em Minas Gerais, ela se rompe, levam vidas e estragam o meio ambiente. Então, este é o resumo. Aqui em Brumadinho não foi diferente. Vocês vão ver que ao fazer a averiguação, vai se saber que a Vale simplesmente teve o lucro, depois abandonam a barragem, à sorte, como uma verdadeira bomba relógio. Então, a CPI é necessária até para saber o que essas mineradoras andaram aprontando. Essa é a nossa grande preocupação aqui hoje. Com certeza, nós vamos fazer essa discussão dentro da bancada, como colocou aqui a nossa presidenta, a Gleis, o nosso colega Paulo Pimenta, o deputado Rogério Correia e todos que visitam aqui nessa comitiva aqui hoje com a gente. Uma outra preocupação nossa também é com as consequências desses desastres. As consequências, por exemplo, com as águas, com os bananciais, com o Rio São Francisco. Porque isso aqui desagou no Parauapeba, que desagou no Rio São Francisco. Então, há uma preocupação muito grande também das pessoas do povo ribeirinho, que estão às margens do Rio São Francisco, preocupados com o fato desses rejeitos. é caírem no Rio São Francisco. Olha, nós estamos aqui também para, além de ver o que aconteceu, ter as propostas, também ter uma forte solidariedade às famílias, à comunidade local. O PT quer expressar isso, quer se colocar à disposição. Estamos conversando muito com o MAB, que é o Movimento de Atingidos por Barragem, que tem uma experiência muito grande em acompanhamento em situações como essas, quando acontece. Seja em barragens de mineração, seja em barragens de hidrelétrica. E, através deles, nós estamos fazendo um esforço para ver no que nós podemos ajudar e tentar amainar um pouco o sofrimento que é muito grande das pessoas que estão aqui. Importante, pessoal, para vocês entenderem, essa região onde nós estamos aqui é praticamente a região onde houve o rompimento da barragem. esse verdadeiro mar de lama que vocês enxergam, ele está soterrando aqui o refeitório, a parte administrativa, os moradores, as pessoas que conhecem aqui a área, nos informam que pode ter cerca de 18 metros, 18 metros de lama. Portanto, o fato do refeitório e a parte administrativa estarem numa região abaixo da barragem, próxima da barragem, revela que não havia nenhum cuidado, nenhum risco. Vejam vocês que era o horário da troca de turno. Tinham cerca de 500 pessoas na parte administrativa e nesse refeitório. Sequer tiveram a oportunidade de entender o que estava acontecendo. Isto mostra uma despreocupação absurda. Isto mostra que não havia qualquer cuidado efetivo com a segurança dos trabalhadores. É uma lógica perversa, onde o que conta, em primeiro lugar, é o lucro a qualquer custo, onde não há nenhuma preocupação ambiental, onde não há nenhuma preocupação trabalhista. E é esta cultura da impunidade que nós temos que enfrentar, que denunciar. É um modelo de sociedade que causa esta tragédia e que é responsável por tudo isso que nós estamos assistindo. Pessoal, a gente também queria aqui agradecer e reconhecer o trabalho que o Corpo de Bombeiros do Estado está fazendo. A equipe da Defesa Civil, que é montada com outros estados, inclusive. Todos os servidores públicos, policiais, eles têm se dedicado muito aqui no resgate dos corpos, na procura das pessoas. Agora mesmo, vocês estavam vendo, enquanto Pimenta estava falando, um helicóptero do Corpo de Bombeiros que está fazendo o resgate de corpos que estavam em uma van. O pessoal aqui trabalha o tempo inteiro, a exaustão, para poder cumprir a sua função. Todos os servidores públicos, é serviço público que está atuando aqui, inclusive o serviço de saúde. Agradecer o pessoal do SUS, os hospitais que estão atendendo as vítimas. É importante que a gente saiba disso. Ou seja, são servidores públicos que estão aqui, fazendo as vítimas.